Música Quem aguenta mais essa demora? Todos querem um vivante agora Quem aguenta mais essa demora? Todos querem um vivante agora Queremos teatro, queremos fazer vida Queremos o direito de exercitar a vida Queremos teatro, queremos fazer vida Queremos o direito de exercitar a vida Eu quero lutar pelo que é nosso Eu quero mostrar por que estamos aqui Eu quero cultura pra cidade inteira Viva! Viva! Muitas pessoas não sabem pra quê O quê? Muitas pessoas não sabem o que é Viva! Muitas pessoas enrolam o engano O quê? Todo mundo já se encheu desses caras? Chega! Chega! Música Quem aguenta mais essa demora? Todos querem um vivante agora Quem aguenta mais essa demora? Todos querem um vivante agora Para de falar e cumpra o que prometeu! Música Música Nossa Música